Quanto você foi embora Não tem jeito, hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha e nem é meu mais que nunca Estou só, não resisto, não estou tanto pra parar São boas das estradas, só quero parar Meu caminho é comum, como pulso de mim São muito feito de brisa, feito vento e me lembra Vou fechar um pouco, um pouquinho de natal Vou ser tudo pela vida, me esquecendo de você Eu não quero mais amarte, tenho muito o que viver Quero amar de novo, ensina-me, eu não vou sofrer Já não sou eu, eu não vou sofrer Eu não vou sofrer, eu não vou sofrer São boas das estradas, só quero parar Meu caminho é comum, como pulso de mim Eu vou sofrer, eu não sei se você Então, vamos lá Eu vou sofrer, eu não vou sofrer Vou sofrer, eu não vou sofrer Vou sofrer, eu não vou sofrer Me sento que você é um anjo, um mais amante, que é um mundo que viveu. C'era mais de novo, e se não tem, não vou saber. C'era mais de novo, e se não tem, não vou saber. C'era mais de novo.